Eleições 2022 Olá você que nos acompanha, aqui é a Patrícia Gomes da Rede de Notícias Acaerte e nesta semana a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão disponibiliza as suas emissoras associadas entrevistas especiais com candidatos ao Senado por Santa Catarina. Acaerte vai entrevistar os 5 melhores cotados em pesquisa de intenção de votos realizada pelo IPEC e divulgada pela NSC Comunicação em 23 de agosto. Os candidatos terão 12 minutos para responder 5 perguntas que serão iguais para todos. Hoje a entrevista é com o candidato ao Senado pelo Partido Liberal, Jorge Seife. Olá candidato, gostaríamos que o senhor iniciasse fazendo a sua saudação com uma breve apresentação pessoal. Olá Patrícia, olá a todos os amigos da Acaerte. Primeiramente eu quero agradecê-los pelo espaço, é um momento muito importante da política catarinense e do cenário nacional e é muito bacana quando os veículos de imprensa dão as oportunidades para nós nos apresentarmos. Muito obrigado. Ok. Candidato, o senhor hoje integra um partido que concorre com chapa pura, sem coligações, tendo como candidato ao governo do Estado o Jorginho Melo. Que motivos levam o senhor a defender a candidatura dele? Bom, Jorginho Melo, ele foi eleito pelo ranking dos políticos, o melhor senador do Brasil. Esse ranking dos políticos é um ranking muito ácido, muito crítico, que vê não só votações como presença, como condutas ético e morais. Isso é um dos motivos. Segundo, que Jorginho Melo tem uma trajetória dentro dos quatro anos do presidente Bolsonaro, que ele foi extremamente fiel às pautas do presidente. E eu falo de desburocratização, privatizações, sempre fui um grande parceiro do governo federal, sempre alinhado com o que o presidente Bolsonaro defende e acredita. E, por último, eu tive uma experiência muito boa com Jorginho Melo quando o Rio Grande do Sul fez uma lei estadual proibindo os nossos pescadores de capturarem camarão na costa gaúcha. E ele foi o único senador de Santa Catarina que estendeu a mão pra nossa secretaria e conseguimos vencer no STF essa grande barreira. Então, são questões que foram construídas de amizade, de admiração. E não só isso, as leis que ele fez pra Santa Catarina, pra pequena microempresa, então, como o PRONAMP, um grande parceiro do governo federal. Então, Jorginho Melo, eu tenho um grande orgulho de concorrer, né, juntamente com ele pelo PL, ele é governo do estado e eu a senorado federal. Ok. E em nível nacional, por que o senhor apoia a reeleição de Jair Bolsonaro à presidência? Patrícia, é muito fácil de nós olharmos pra trás e vermos como era a desordem do Brasil governado pelo Partido dos Trabalhadores. Ministros presos, roubalheira, Petrobras quebrada, compraram Passadina, mandaram dinheiro pra ditaduras cubanas, né, enfim, uma roubalheira que não representa o povo brasileiro, tampouco o povo catarinense. Conheci o presidente Bolsonaro e um homem que falava de patriotismo, de família, de Deus, um homem que representa os meus valores enquanto cidadão catarinense e como empresário da pesca que sou. Então, é muito fácil ir trabalhando no governo federal, como eu tive a oportunidade de ser secretário nacional da pesca a convite do presidente, realmente a minha admiração pelo presidente, pelo seu patriotismo e a sua equipe técnica realmente me levam a não duvidar. Não existe direita e esquerda, é uma luta realmente do bem contra o mal e o Bolsonaro é o lado do bem e que representa a maioria dos brasileiros e dos catarinenses. Bem, candidato, essa próxima pergunta, ela trata de um assunto que é importante para as rádios e TVs de Santa Catarina. A questão da isonomia na cobertura das eleições. Ela prejudica em muito o trabalho das emissoras de rádio e de TV porque impede, por exemplo, a realização de debates regionalizados para candidatos a deputados estaduais e federais. Como é que o senhor entende essa questão e se seria possível, como senador, facilitar esse tipo de cobertura pela radiodifusão? Eu creio na liberdade. A imprensa é o órgão que mais difunde a democracia, a liberdade de expressão, de opinião. Então, eu sou totalmente a favor da isonomia, das oportunidades, especialmente para o eleitorado, não só para a CAERTE como um órgão de imprensa, que reúne outros grupos, mas sim para o eleitorado conhecer melhor os candidatos. Se assim fosse, as pessoas certamente ouviriam e escolheriam melhor os seus representantes. Então, eu sou totalmente a favor. Sobre a legislação que impede, eu desconheço no detalhe. Mas, uma vez que vocês nos pautem, enquanto senador da República, eu defendo a liberdade, a isonomia e a oportunidade igualitária para cada candidato se apresentar e para todos os veículos poderem realizar debates e entrevistas como essa que nós estamos fazendo nesse momento. Ok, candidato. Uma pergunta agora sobre pacto federativo. É possível o Senado contribuir para a reforma do modelo do pacto federativo com uma distribuição mais justa dos recursos entre os entes federados? Os senadores poderiam liderar essa mudança? Patrícia, sem dúvida nenhuma, essa é uma das minhas grandes bandeiras. Eu acredito na meritocracia, ainda que o Brasil seja uma república federativa e que nós, enquanto república, precisamos ajudar os estados menos favorecidos, mais pobres, eu creio que a atual distribuição dos impostos que Santa Catarina envia para Brasília são injustos. Santa Catarina precisa, nós somos vistos como um estado rico e realmente eu conheço todo o Brasil e não há nada parecido com Santa Catarina. No entanto, nós vigorarmos entre os cinco que mais contribuem para o bolo da União. Estamos no final da fila para receber esses recursos, para mim é absurdo e precisamos rever. Com certeza, com maioria no Senado, nós poderíamos fazer sim. O que ocorre é que, infelizmente, o Senado tem sido um grande sabotador da República. É um grande sabotador de questões estruturantes para o nosso Brasil. Então, com certeza, eu faço coro com vocês e eu quero rever o Pacto Federativo para que Santa Catarina seja justamente remunerada, que esses impostos voltem de forma mais justa para o nosso estado, para a nossa população. Candidato Jorge Seife, hoje acompanhamos uma polêmica atrás da outra envolvendo o Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que seja necessário alterar os critérios de escolha dos ministros do STF e até mesmo do Procurador-Geral da República, funções hoje de livre indicação do presidente? E quais os critérios o candidato considera relevantes para a escolha de um ministro do STF? Com certeza, o Supremo Tribunal Federal tem sido, ao invés de defensor da Constituição Federal, tem sido o órgão que desrespeita a nossa Constituição. Tem colocado a nossa liberdade em risco, tem exagerado e trabalhado fora de suas atribuições como questões do Executivo e do Legislativo, é um STF abusado. E é um STF abusado também por conta de senadores covardes e de rabo preso. Então, com certeza, os critérios para a escolha de ministro do STF tem que ser mais técnicos, tem que ser por longevidade na carreira pública, enfim, tem que ter uma experiência. Nós sabemos que existem ali atuais ministros que nem a OAB tem. Isso, para uma Corte Suprema, que é praticamente um cargo vitalício, é muito perigoso para o Brasil e é muito perigoso para a nossa democracia lotear o Supremo Tribunal Federal de forma ideológica. O Supremo hoje virou um puxadinho, é um partideco, virou partidário e deveriam se colocar nos seus devidos lugares. Então, eu creio sim que deveria ser escolhido por critérios técnicos e por longevidade dentro do Serviço Público Federal, juízes, magistrados, desembargadores e não dessa forma livre e espontânea pelo partido da situação que estiver governando o país. Para encerrarmos, candidato, gostaríamos que o senhor destacasse, no tempo que lhe resta, o que lhe credencia a ser senador eleito por Santa Catarina? Patrícia, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou Jorge Seife, sou um produtor rural da cidade de Itajaí, sou produtor rural na cidade de Itajaí, sou empresário, tenho 200 colaboradores. Conheci o presidente Bolsonaro por o que eu creio que seja um milagre de Deus. Foi um encontro casual, onde eu apresentei as demandas do setor pesqueiro e ele me disse, ao invés de você trazer esses problemas para mim, venha para Brasília nos ajudar. E jamais tinha ocupado nenhum cargo público. Estando em Brasília, fiz uma revolução na pesca brasileira, revogando normativas, combatendo o seguro-defeso, que é a maior fraude previdenciária do mundo, privatizando terminais pesqueiros, buscando financiamento para a cultura e pesca inédita no Brasil, utilizando os lagos da hidrelétrica, construímos normativas que hoje os lagos das hidrelétricas podem ser utilizados para a criação de peixe. Aumentamos a produção de pescados em quase 20% em três anos que eu fui secretário de Estado. E a convite do presidente Bolsonaro, devido aos excelentes trabalhos que eu realizei, ele me convidou para representar Santa Catarina no Senado Federal. É um convite dele, visto que o Senado realmente tem engavetado muitos projetos importantes do Executivo. Quando o Executivo manda para o Senado, infelizmente esses projetos param lá e não estão sabotando o presidente Bolsonaro, estão sabotando o Brasil. Tenho também a honra, Patrícia, de destacar que eu tenho três méritos pelos meus trabalhos dentro do governo federal, sendo dois deles das Forças Armadas. Não são premiações, reconhecimentos políticos, mas reconhecimentos pelo trabalho que eu fiz enquanto membro do governo federal, único catarinense, no alto escalão do governo federal. E a confiança que o presidente deposita na minha pessoa, pelos trabalhos que eu demonstrei, pela minha carreira de empreendedor, de produtor rural, por ter ocupado um cargo público com louvor e representando bem Santa Catarina e o nosso Brasil e apoiado por grandes personalidades nacionais como Luciano Hang, como o próprio presidente Bolsonaro, enfim, vários ministros e amigos políticos têm reconhecido a nossa capacidade de administrar e de gerir, de gestão. Então, eu estou qualificado pelo trabalho que eu já demonstrei. Entrei no governo de mãos limpas, saí de mãos limpas e com muitas entregas. E nunca pedi ao presidente Bolsonaro para me lançar nada, tampouco me dar qualquer vaga no governo. Foi a convite dele que eu fui secretário de Estado e foi a convite dele que hoje concorro ao Senado por Santa Catarina pelo partido liberal, mesmo partido do presidente Bolsonaro. E sou o único candidato que ele já tem manifestado em suas redes sociais, que sou o seu candidato a Senado por Santa Catarina pela confiança. Eu costumo dizer, Patrícia, confiança não se compra, não se vende, confiança se conquista. Eu tenho a confiança do presidente Bolsonaro, eu tenho as mãos limpas e as mãos cheias de entrega para o Brasil e quero representar Santa Catarina. Não podemos trazer mais políticos que têm seu histórico sujo e que não representam os valores da família catarinense. Ok. A Acaerte agradece a participação do candidato Jorge Seife e ficamos por aqui agradecendo a sua audiência. ELEIÇÕES 2022 ELEIÇÕES 22 ELEIÇÕES 22 O que é isso?